Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que você acha dos intercâmbios aí que tem? Quando a gente vai pra fora, eu adorei o que você acha. O que você acha? Putz, eu não gosto dos intercâmbios convencionais, sabe? Pra mim a gente sempre tem que ir pra fora pra avançar. Vou fazer um intercâmbio na Disney. Massa, cara. O que que tu vai avançar na tua carreira? Você vai ser promovido no trabalho? Você vai conseguir uma vaga que você não conseguia? Você vai aprender algo que você não aprendeu? Não, eu vou só passear, né? Não, então... Que fique claro pra você que você só vai passear e você vai pagar 40 mil reais no intercâmbio pra isso. Ah, vou pra outro intercâmbio aqui pra limpar bumbum de nenê e tal. Eu acho que é maneiro, né? Você babar fora e tal. Massa, o que que você vai se desenvolver com isso? Ah, eu quero morar fora e tal. Não, morar fora tem outros caminhos. O que que tu vai aprender limpando bunda de nenê? Tem um intercâmbio muito popular que é assim. Então, eu acho que as pessoas não têm essa clareza, mas eu acho que é pela falta de conhecimento das outras oportunidades. Tinha uma aluna minha, ela tava no terceiro ano de medicina. E ela me perguntou... Tomoto, você acha que faz sentido eu ir pra esse intercâmbio aqui de babá e tal? Mano, você tá no terceiro ano de medicina. Você quer trancar sua faculdade pra limpar bumbum de nenê nos Estados Unidos? É isso mesmo? Cara, pega um estágio de medicina. Tem estágio. Faz alguma coisa que avance na sua área. Vamos fazer alguma pesquisa. Você quer estudar câncer, né? Tem uma área... Vamos pegar os pesquisadores de câncer. Quais são os caras mais tops do mundo? Vamos entrar em contato com eles? Vamos ver quais as universidades que eles fazem parte? Vamos ver quais são os grupos de pesquisa? Vamos se relacionar com esses grupos e ver se existe uma possibilidade de você participar desses grupos? Sempre avançar. Intercâmbios... Eu divido em cinco partes. Estudantis. Faculdade, mestrado, doutorado, ensino médio, cursos, né? Profissional. Estágios, trainee, trabalho e etc. Intercâmbios de idiomas, intercâmbio de inglês, intercâmbio de desenvolvimento pessoal. Vou para o MIT fazer um curso de startups, porque eu não sei empreender. Desenvolvimento de alguma habilidade que está faltando. E os intercâmbios de agência. Os intercâmbios de agência têm um custo para eles acontecerem, geralmente pelas parcerias da empresa, etc. Com as instituições privadas fora. Geralmente fica entre 40 a 100 mil reais. Fica longe do brasileiro normal, que é o brasileiro que eu gosto de falar. Porque se pagar 100 mil reais para ir para fora, você tem que fazer parte do 1% do Brasil, né? Eu prefiro os outros. Se você vai estudar fora, tem bolsa. Então dá para ir de graça. Se você vai trabalhar fora ou algum intercâmbio profissional, você vai ganhar salário. Então você consegue fazer elas por elas. Intercâmbio de idioma tem vários gratuitos. Tem em diversos lugares do mundo. Cambridge, uma metodologia de inglês super conceituada, tem escolas em mais de 70 países e tem uma parte que eles separam, inclusive, para brasileiros de graça. Só chegar lá e fazer o curso. E os intercâmbios de desenvolvimento pessoal. Isso daqui tem um custo, mas eu curto os mais baratos. Então é importante você entender o teu objetivo. Tu quer estudar? Então tem isso. Quer trabalhar? O que tu quer trabalhar? Nunca trabalhei na vida, não. Então você não vai trabalhar. Você vai conquistar experiência. Para conquistar experiência, faz o quê? Estágio? Quanto tempo você pode ficar fora? Dois anos? Vamos procurar um estágio ou um trainee. Posso ficar fora só durante as férias da minha faculdade, ou do meu mestrado, ou do meu doutorado, que é de um mês, dois meses. Então vamos fazer um estágio de verão, um summer job. Vamos fazer um estágio de inverno. E aí você vai fazer esse estágio ou em grandes universidades ou em grandes empresas. Harvard tem, Google tem, NASA tem, grandes empresas tem. Quero trabalhar? Massa. Já está formado? Tem experiência? Quanto tempo de experiência? O suficiente para você conseguir o trabalho fora? Para você chamar atenção num processo internacional ou ainda falta? E aí a gente considera um planejamento. O que aumentou durante a pandemia? A maioria dos países desenvolvidos e com economias aquecidas estão com falta de profissionais. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc. Então a galera, eles aumentaram uma lista que eles têm de vistos para trabalhadores profissionais. Então hoje é muito mais fácil qualquer pessoa formada conseguir um trabalho fora do que há 10 anos atrás. E essa semana passada foi até emitido um decreto do Departamento de Migração americano falando que eles vão começar uma facilitação desses vistos exatamente pela falta de profissionais. Então alguns consulados no Brasil têm uma reputação internacional. Mas quando a gente pega os grandes, tipo de São Paulo, cara, praticamente todo mundo que está aplicando para um bom visto, de trabalho, por exemplo, fora, com tudo certinho, está passando. Estudos também, está passando. Então não está tendo grandes reprovações porque é um benefício desse momento que inclusive aproveitem, de verdade. Eu nunca vi os Estados Unidos falando que vai facilitar visto. Então se aconteceu, a gente tem que aproveitar mais a falta de profissionais. Canadá, eles tinham uma lista ali com em torno de 100 profissões que faltavam no país. Então engenheiro, administradores, enfermeiros, médicos. Essa lista praticamente triplicou nos últimos 3 anos. Então qualquer profissional formado e com experiência pode aplicar. Quando você aplica, o processo demora de 6 meses a 2 anos, você já recebe o seu green card canadense e consegue ir para fora de cara só por você fazer essa aplicação direto no site do governo canadense específica. O mesmo funciona para a Austrália. A Austrália está em tão falta, cara, que eles estão pegando a galera recém-formada. Engenheiro, acabou de se formar, nunca trabalhou na vida. Você entra com esse mesmo processo e eles estão chamando por causa da falta de profissionais. Mas aí o que vai contar forte é o inglês, então? O que vai separar ali? Eu não sei se é o inglês, cara... Não, você tem que ter o inglês suficiente para se comunicar. Sim, claro. Não precisa ter fluência. Olha só. O inglês intermediário... O inglês avançado é o ideal, mas com intermediário... Você já consegue. Aqui tem gente que com intermediário já é meio ligeiro, meio sagaz. Não, não, mas eu estou falando assim, especialmente nesse momento aí que esses exemplos que você está dando... Eles estão precisando demais, demais, demais. Então compensa muito, muito, muito aplicar. Eu dou consultorias para alguns profissionais e famílias que querem morar fora, né? Tenho um programa também para mais aberto e alguns mais específicos. Tem vindo muita família que falam... Toma, a gente quer sair do Brasil, cara. A gente desistiu. Está certíssimo, diga-se passagem. A gente desistiu. Como que a gente faz? Pai, mãe, três filhos, quero ir para tal lugar. E a gente tem visto muito isso daí crescer, cara, nesses últimos um mês. E essas iniciativas facilitam, porque praticamente todo mundo está passando, né? Entendi. Os países já estão abrindo e estão aceitando. O que é bem diferente de uma década atrás, que era o contrário, né? Fronteiras cada vez mais ali fortes, agressivas, rejeitando brasileiros, alto índice de rejeição de vistos, né? Temos que aproveitar. Pô, primeira vez que fui tirar a vista, cara, era um drama. O pessoal saía chorando, eu lembro. Direitinho. Tirei meu primeiro visto em 2000. Primeira vez que fui para os Estados Unidos. Foi em 2003. Foi em 2003. Fui dar aula lá num curso de geofísica até. E com tudo certinho, cara. Não foi fácil conseguir o visto, não, entendeu? Foi um tempo ali com o cara conversando. Mas o que a gente vai fazer lá? Mas o que é isso aí que você vai fazer e tal, entendeu? E era muita gente sendo reprovada, entendeu? No dia que eu fui, era muita gente mesmo. E era uma época, cara. Quando foi? Minha época foi em 2003. Foi terrível. Porque foi logo depois do 2001. É, cara. Era uma época mais complexa. E tinha muita entrada ilegal de pessoas nos Estados Unidos, né? Inclusive, nunca entrem ilegal e nunca fiquem ilegal em outro país. Pelo amor de Deus, galera. Não faz nenhum sentido. É mesmo. Porque tem aí, né? Ele está passando aqui. Hoje está tão de boa, cara. Tá, tipo, não precisa, né? Então, cara... Não precisa. Tipo, praticamente todo mundo está sendo aceito. Com vistos que não são o de turismo, né? O de turismo é o que mais tem rejeição, mas faz sentido porque... Porque aí o cara pensa que o cara vai dar o golpe, né? Não, acho que as pessoas que vão aplicar nem sempre se preparam. Por exemplo, eu passei numa faculdade fora. Cara, recebi minha carta de aceito. Eu vou tirar um visto de estudante? Cara, está muito claro o que você vai fazer lá. Praticamente todo mundo passa. Se você vai ser reprovado, você vai errar seu sobrenome. Fizer algum erro muito idiota. Errar o endereço que você vai. São erros idiotas que fazem você reprovar. Fui contratado por uma empresa. A galera não vai rejeitar seu visto hoje. No passado eu rejeitaria. Hoje não, cara. Mas o visto de turismo é um pouco mais complexo de você comprovar. O que você vai fazer lá? Ah, eu vou passar na Disney. Me mostra os tickets da Disney. Mas eu ia comprar só depois que eu passasse. Aí já começou, né? Porque fica... Mas é assim... E é normal, inclusive. Eu recomendo que você só compre as coisas depois que você passou na entrevista de visto de turismo. Mas a comprovação é um pouco mais... É muito palavra, né? O cara vai olhar no seu olho. O cara treinado ali com as artes de ler expressões. As artes espaciais. Exato. O cara tá me enganando. Vai olhar o seu histórico, alguns históricos e tal. Ai, não. Isso aí é complicado, né? Você é visto sempre dá uma dor, né? Dor de barriga na galera. Mas o visto tá de boa, galera. Não tenham medo de visto, viu? Não, aproveita essa dica aí. Tem muito país que tá mais aberto e tal, né? E aí a galera tá aproveitando.